Muito antes da Marvel fazer o mesmo no cinema, as mentes brilhantes de Bruce Tien, Paul Jean e Alan Burnett, entre outros, criaram um universo interligado de produções da DC, mas na forma de animação. Séries como Batman, Superman, Liga da Justiça e Batman do Futuro se passavam todas em uma mesma continuidade e conversavam entre si. Todo mundo sempre lembra de como essas séries eram inteligentes, ambiciosas e com uma qualidade de animação que faz com que até hoje não estejam datadas. Mas o que nem todo mundo fala é como alguns dos episódios eram terrivelmente assustadores, alguns com finais tão sombrios que é difícil crer que seriam feitos dessa forma hoje em dia. No vídeo de hoje, separamos 10 dessas situações. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga lá no Twitter, tanto a conta do Hugo Vício quanto a minha conta pessoal, Amorilo Verso, estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. 2 – Superman de John Byrne Embora inspirado principalmente no Superman de John Byrne, a série animada do Homem de Aço também se inspirou muito no Quarto Mundo de Jack Kirby. Kirby faleceu em 1994, cerca de dois anos antes da estreia da série, e assim os criadores do programa se esforçaram para encontrar uma maneira de homenagear o quadrinista. Eles fizeram isso principalmente de duas maneiras. Primeiro, tornando Darkseid o principal antagonista e incorporando o conflito entre Nova Gênesis e Apokolipses na série, e segundo, modelando o personagem de Don Turpin com a personalidade e características de Kirby. Durante Apokolipses Now, Turpin lidera a luta contra Darkseid. Nova Gênesis vem em auxílio da Terra para expulsar o Senhor de Apokolipses, mas antes de bater em retirada, o tirano se vira e explode Turpin em pedacinhos com seus raios ômega. O funeral de Turpin serve como uma grande homenagem a Kirby, mas sua morte ficou marcada como um dos momentos mais sombrios da série. 2 – Batman do Futuro Batman do Futuro é a série da DC que mais flerta com o horror, e existe um episódio que exemplifica bem isso. O episódio começa com uma das amigas de Terry, Jack, dizendo que sente estar sendo observada. Terry vê uma figura à distância e persegue apenas para descobrir que na verdade é um monstro feito de Terra, antes de perder completamente seu rastro. É então revelado que o pai de Jack não é realmente seu pai, e sim, na verdade, um empresário ambicioso que deixou o verdadeiro pai da garota para morrer quando uma viagem para descartar ilegalmente alguns resíduos tóxicos deu terrivelmente errado. O pai da garota foi geneticamente ligado à Terra e tem usado esses monstros de lama em uma tentativa de obter algum tipo de vingança. A série não se preocupa em poupar nenhum detalhe, mostrando o pai de Jack como um cadáver é radioativo com uma voz demoníaca vivendo abaixo da superfície. 4 – Enigma do Minotauro O quadragésimo episódio de Batman, a série animada, marcou a estreia do Charada. Nesse episódio, Edward Nygma é reimaginado como um designer de softwares descontente que não recebeu royalties pela criação do jogo de sucesso Enigma do Minotauro. Ele é demitido pelo chefe da empresa que se aproveitou dele, Daniel Mockridge, e retorna dois anos depois como o Charada, determinado a se vingar. Em um dos raros casos de um vilão escapando da justiça na série, o episódio termina com o Charada fugindo. Mais tarde, descobrimos que Mockridge vende sua empresa e embolsa 10 milhões, mas ele ainda está claramente aterrorizado com o pensamento do Charada retornar para terminar o trabalho. Enquanto Bruce Wayne e Dick Grayson refletem sobre o caso, ficamos com um vislumbre arrepiante de como o ex-CEO está lidando com a situação. Ele é visto ansiosamente se escondendo em sua cama com uma espingarda, enquanto Bruce lança um enigma final. Quanto vale uma boa noite de sono? 2. O Arco Cadmus de Liga da Justiça Sem Limites é um dos melhores de toda a série. Com base em episódios anteriores de Superman, a série animada e Liga da Justiça, o arco aprofundou as questões éticas que cercam a relação entre super-heróis, pessoas comuns e o governo, e injetou uma dose de ambiguidade moral e tensão política na série. Também apresentou uma das imagens mais horríveis já concebidas na história da DC. O penúltimo episódio revelou que Lex Luthor era um receptáculo para Brainiac o tempo todo, usando um grande reticom da segunda temporada do Superman, revelando que a IA Kryptoniana havia instalado uma versão de si no DNA de Luthor em seu último encontro. Essa revelação vem quando Brainiac rasga a carne de Luthor para revelar um rosto metálico escondido em seu estômago. Insano. 2. Um dos melhores arcos de Batman à série animada foi a introdução do cara de barro. O episódio por si só já é bem sombrio, com altas doses de horror corporal, mas a cereja do bolo está em seu encerramento. No final do episódio, depois que Batman derrota o cara de barro e parece que ele está morto, descobrimos que Hagen sobreviveu, já que a eletricidade realmente não tem efeito adverso em sua nova forma. Imediatamente depois que Batman faz seus testes na amostra, vemos o amigo de Hagen, Ted, lamentando sua morte, enquanto uma mulher assiste ao fundo. A mulher começa a rir descontroladamente e seus olhos ficam no tom amarelo do cara de barro. Em um dos mais bizarros episódios de Liga da Justiça Sem Limites, o filho de Morgana Le Fay, Mordred, lança um feitiço que bane todos os adultos para uma dimensão alternativa, incluindo a Liga da Justiça. Le Fay, como um dos bilhões de adultos banidos, decide unir forças com a Liga para impedir seu filho, e então lança um feitiço que os transforma em crianças. É divertido ver a Liga tentando derrotar Mordred como crianças, mas nem tudo é engraçado quando chegamos ao fim do episódio. Depois que a Liga engana Mordred para se transformar em um adulto, banindo-o para o mesmo reino que todos os outros adultos, Le Fay observa que o feitiço que deu a ele juventude eterna foi quebrado, tudo que ele tem agora é a vida eterna. Temos então uma cena final de Le Fay cuidando de seu filho, agora extremamente idoso, que envelheceu além de qualquer reconhecimento. 1 – Superman, a série animada Um dos episódios mais sombrios de Superman, a série animada, é uma homenagem aos filmes no ar e começa com o funeral de Clark Kent. Acontece que o Superman, como Clark, estava investigando um potencial erro que enviou um homem para o Corredor da Morte e estava perto de descobrir a verdade quando teve seu carro explodido. Em vez de emergir ileso das águas, entregando assim sua dupla identidade, o Homem de Aço decide forjar a morte de seu alter ego enquanto investiga como Superman. Superman e Lois Lane descobrem que o condenado é inocente e que o verdadeiro culpado, o detetive Bauman, o incriminou. Superman prende Bauman, que vai a julgamento e é considerado culpado. O episódio termina com Bauman sendo executado em uma câmara de gás, onde ele percebe em seus momentos finais que Clark Kent e Superman são a mesma pessoa. 2 – Batman, a série animada Um dos mais sombrios episódios de As Novas Aventuras do Batman basicamente conta uma história em que Robin, Tim Drake, tenta resgatar uma jovem que está fugindo de alguém. Ela está claramente apavorada e o menino prodígio faz o possível para cuidar dela, chegando ao ponto de lhe dar um nome, Annie. Durante esse tempo, ele e Batman tentam lutar contra o perseguidor de Annie, supostamente seu pai, mas perdem os dois. Robin persiste com a busca enquanto Batman estuda algumas amostras, descobrindo que o homem em questão é o cara de barro. É aqui que as coisas ficam realmente perturbadoras. Annie não é realmente Annie, mas sim uma parte do cara de barro criada depois que ele encontrou alguns produtos químicos no esgoto. Ela ganhou consciência, então ele está tentando reabsorvê-la o tempo todo. O que obviamente é algo com o qual Robin não está muito satisfeito. Por fim, Annie se atira em cara de barro para salvar o Robin, quando é reabsorvida e essencialmente morre. Se um dia eu fizer um vídeo aqui das piores coisas que já aconteceram com o Robin, eu acho que ter um crush por um pedaço do cara de barro entra na lista. 4 – Batman do futuro Voltando ao Batman do futuro, um dos momentos mais terríveis acontecem com o pobre Aaron Harvest, que é designado para a instalação onde a vilã Ink é mantida em cativeiro congelada. Aaron é um cara solitário e digamos que se apaixona por Ink enquanto ela está no gelo, eventualmente libertando-a quando ele é demitido justamente por beijá-la através do gelo. Pois é. Livre, Ink promete dar a Aaron seus poderes se ele a ajudar a reparar o seu DNA. No entanto, Ink intencionalmente entrega apenas metade do tratamento para sua corrente sanguínea, transformando Aaron em uma coisa meio humana e arruinando a perspectiva dele de comer comida sólida novamente. O episódio termina com Aaron sendo mantido em cativeiro e forçado a ouvir uma nova funcionária é tagarelar sobre seu dia a dia enquanto precisa alimentá-lo em forma líquida. 5 – Batman de todos os vilões do Batman, Senhor Frio é certamente o mais trágico. Batman, a série animada, reinventou o personagem de uma forma brilhante, mas também não teve pena em seu destino. Quando as novas aventuras de Batman deu continuidade à história de Victor Fries, foi revelado que o acidente que o havia confinado a temperaturas frias estava destruindo seu corpo, reduzindo-o a uma cabeça com patas de aranha robóticas. 40 anos depois, em Batman do futuro, foi revelado que a cabeça do Senhor Frio estava sendo mantida no gelo em uma instalação de armazenamento da Wayne Powers, mas parecia haver uma luz no fim do túnel, com Derek Powers financiando uma operação para que a consciência de Victor fosse transferida para um novo corpo. Powers tinha seus próprios motivos, é claro, já que ele também estava tentando escapar de seu próprio corpo. Infelizmente, o procedimento não é bem sucedido. A condição de Victor se deteriora e Powers tenta matá-lo. Ele mais uma vez assume seu manto como Senhor Frio, enquanto Bruce Wayne e o novo Batman, Terry McInnes, tentam salvá-lo, mas não era pra ser. Em um confronto final com Powers, Frio derruba as instalações da Wayne e Powers e impede Batman de vir em seu auxílio, acrescentando que o Cavaleiro das Trevas foi o único que cuidou dele. Ele então é esmagado pelo prédio. O que é isso? Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aí, que essa é a forma da gente saber que vocês realmente gostaram e se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Acesse também o nosso site, ovicio.com.br. Peço também que você me siga lá no Twitter, o meu Twitter é o arroba muriloverso que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso. Vejo vocês numa próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!